Mas a senhora não gosta não das músicas, é? Eu adoro música, eu não adoro as zoadas fora de hora da noite, eu não gosto de zoada no pé do meu ouvido não. Eu não gosto nem quando meu filho bota o som dentro de casa, eu fico revoltada. E se a gente tocar as músicas que a senhora gosta? Hã? E se a gente tocar as músicas que a senhora gosta, a gente tem que estar num acordo, pronto. Acordo de quê? A gente faz o seguinte, ó. A gente muda o repertório, toca só as músicas que a senhora gostar. A gente faz o seguinte, quando a gente for montar os instrumentos, ligar o som, a gente fica de lá, dizendo, por exemplo, Alô, Nadir, alô, som, Nadir, tá bom dessa altura? Como é que tá? Aí só fica, gente, se tá bom, a gente só bota aquela altura. Agora a senhora tem que ser sincera, né? Como eu já fui 100 quantas vezes pra ele, já chamei um dia, chamei ele no outro dia de manhã pra reclamar, porque ele tava alto. Por que que você não se levantou pra avisar? Eu digo, meu amigo, eu não vou pro meio de barro, só tem papudim e vou sair, tirar meu bebidol pra ir atrás de você, pra embaixar, só não. A consciência é sua, eu disse pra ele, foi isso. Ah, mas tem até um remédio que as pessoas tomam que ajuda a dormir, né? Não, eu não vou tomar remédio pra mim dormir, eu não tô doida e nem preciso de remédio pra dormir, eu preciso é de silêncio na minha casa. Agora eu digo uma coisa, quem mandou dizer que eu tô precisando de remédio pra dormir, é muito melhor eles comprarem o remédio pra dormir, porque eu agora não concordo com uma dessas, tá bom? Mas por quê? Alô? Nadir, eu lhe dei pra dizer que nós vamos baixar o som. Olha, minha filha, eu não quero mais conversa e não aceito, porque tanta vez eu boto a polícia em cima. Pra isso eu tenho, tenho federal, tem tudo, que é a lei do silêncio. Não tô ligando pra senhora pra ter um acordo. Não converso e nem acordo, porque aqui não é casais de bar, viu? Ai, tem como, deixa eu dizer uma coisa, senhora. Pode dizer até 10, diga aí. O que eu não gosto, a senhora fica dando uma de delegada, querendo botar a morada nos papudim. Prato, mas não c***, seu baitolo. Alô, olha, eu vou botar o caso na polícia, viu? Se vocês ficam sabendo que eu vou ligar agora pra polícia. Vai dar o c***, filho de rapido. Alô? Alô, a delegada tá aí? Vai tomar no c***, seu baitolo, vá. Seu filha da c***, eu vou c*** você, porque aqui tá tudo gravado no telefone. Tudo engravado. Eu vou levar pra delegacia e vou c***, você vou registrar um B.O. Tá entendendo? Se você for macho, macho mesmo, vem aqui na minha porta, porque parece que é um viado. Eu vou agora aí. Vem aqui na minha porta se você for homem. Você tá querendo pegar um filme meu capapudim. Vem aqui na minha porta se você for homem agora, vem. Eu tenho testemunho que você tá querendo dar uma delegada aí. Vem agora na minha porta, filha da c***. Vem agora na minha porta. Ahahahah!